Fala galera, bem vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje estamos aqui com o Infamous Secundison. Vou testar este jogo aqui. Há 7 anos um pequeno grupo de humanos chamados de condutores adquiriu espontaneamente o controle sobre certos elementos naturais que eles podiam usar como armas. O departamento unificado de produção foi formado para caçar e deter indefinidos todos os condutores para proteger a população. Acredito que agora todos os bioterroristas foram capturados com isso e estão presos. Com isso o departamento unificado de produção está sendo descontinuado com os militares assumindo os presos dos bioterroristas presos. Hoje o primeiro dos forços militar de bioterrorista deixa a instalação de detenção do Udupe e a instalação de Udupe e não deu tempo eu ler o resto. O destino jamais será alcançado. No língua da morte. No língua da morte. No língua da morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, entendi. Entendi. Interessante, é o controle que faz o movimento aqui. Vou pintar todinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, cocô. Quadrado pra se jogar no chão. Metade já foi. Quadrado pra se jogar no chão. Chô, chô. Chô, sai daqui. Essa foi por pouco. Então, eu sou o cara do parkour. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. E o plano tá dando certo. Deslize o dedo no touchpad para abrir a porta. O que é isso? Delito de vandalismo? Escuta, cara. Tem muita coisa assustadora no mundo. Enquanto eu tô por aí expondo o meu talento... Você tá tentando expor o seu talento... Mas que merda é essa que você tá falando? Não, explica pra mim. Me fala de que grande porcaria que você vai nos salvar. Sério, porque eu realmente não entendo. O quê? Caminhão. Oxi. O que é isso que você soltou? Eu vou atrás daqueles dois. Você fica aqui. Isso vai explodir. Sair de perto da explosão e tal. Entendi. Procure sobreviventes nos destroços. Reddy? O cara aqui precisa de ajuda. Oxi. O que os militares estão fazendo aqui? Ajudando o preso. Que merda, cara. Obrigado, Kai. Achei que eu ia morrer lá. Ei, você tá bem? Policial. Ei, solta ele. Solta ele. E coloque as mãos onde eu consiga ver. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero cair fora antes que ela chegue. Eu disse pra soltar ou eu atiro. Reddy? Não. Eu não quero machucar ninguém. Que merda é essa? Reddy? Reddy? O que que tá acontecendo? Tenho que achar o Red Eita Que diabos foi aquilo? Eu... Que diabos? Ah, bué. Não, me está andando só assim O que tá acontecendo comigo? Meu Deus, não! Para, para, para! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai meu Deus Ai meu Deus Faz isso para! Red! Red! Preciso de você! Não, eu tenho que passar por aqui Por aqui onde? É, pressionando bola para passar pelas aves caída O que tá vendo? Red! Red! Não! Red! Red! Você tá bem? Deus, o que foi isso? Vou tirar isso de você Mas você... Tenho que tirar você daí Ok, ok, só... Só me ajuda a empurrar É, mover o carro É, mover o carro Você é meu irmão Tá bom? Você é meu irmão Tá Essa coisa vai passar Eu juro, vamos dar um jeito Você tá comigo? Você tá comigo? Tá Tá Aqui pra lá Tem um bioterrorista Temos que pedi-lo antes que pegue o resto da tribo Tá bom? Certo Preciso de você Preciso de você agora Ok, tá bom? Ok Então agora... Tô, vamos Isso aqui é um bioterrorista Isso aqui é um bioterrorista Cigarette e até a fábrica de peixe entalado Corre... Mas corre rápido Prometa que não vai mais usar esses truques, tá bem? Eu nem teria conseguido te resgatar se eu não tivesse... Só prometa que não vai fazer isso Tá Tá Eu só... Eu não quero que você pense que o que aconteceu foi uma coisa boa Ok? O que não é Delegado! Não podemos entrar! O botão tá emperrado! Acho que a Betty ainda tá lá dentro Puxa cara, o trinco tá derretido Trancado Como foi que ele entrou? Acho que ele atravessou Consegue fazer isso? Só tem um jeito de saber Claro que eu consigo Espera aí! Ele não! Droga! Quando a tribo suber de você vão entrar em pânico Tá, vai! Controla o povo Tá, eu já volto com ajuda Veja se a Betty tá lá dentro com o bioterrorista Tenha cuidado Pra se sair Eita Saída de ar! Bom saber! Saída de ar! Daqui na fábrica Aussie não! Caralho! Uau, isso deve ter doido A Betty, Me dá pra cá Ué, não consigo atravessar isso aí, não. Pressiona o quadrado para ter rimadeiras com socorrentes. Se acalm, a senhora tem que sair daqui. Se afasta de mim, não! Eu estou tentando ajudar a senhora. Se afasta de mim, pare! Delsen! Eu só tentei criar uma distração. Eu não sabia que tinha gente aí. Você fez isso comigo. Você é um condutor? Oh. Betty, eu explico depois, mas você tem que sair daqui agora. Beleza, eu estou indo. Não, antes de você arrumar isso. Eu passei a vida toda em Cana. É moleza fugir de lá. É só esperar aquela oportunidade de ouro. Quando consegui poderes... Porra! Era invencível. Até o teu pé consegui me pegar. É. Que é o pé? Eles têm um buraco especial pra gente, que nem eu. Eles deram um jeito de prender a gente pra não usar nossos poderes. Eles também nos davam comida, banho e limpavam as nossas bundas. Isso não é jeito de viver. De jeito nenhum. Tinha essa vagabunda uiva lá. Adorava uma agulha e um bisturi. Ela dizia que estava fazendo exames. Mas um tempo em Cana ensinou uns truques. É só ter paciência. Cedo ou tarde eles dão mole. Sempre assim. Você vê alguma coisa ou escuta alguma coisa. Aprende coisas que não deveria saber. Então quando a vagabunda jogou nós três naquele caminhão, eu sabia o que vinha. Uma oportunidade de ouro. Eu vi você. Esbilhotando na minha cabeça. Era eu? Achei que era você. Você viu, não é? A prisão do D.O.P. Sim. Se ela te pegar, é para lá que você vai. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu não vou ficar aqui para morrer. Eu estou avisando, garoto. Cai fora! Cai fora o que, palhaço? Você não vai sair daqui. Antes de dar um jeito nisso. Olha, eu não sei o que aconteceu. Mas é melhor se preparar para sumir. Por que? Você é um condutor agora, garoto. Um fio terrorista. Tem vindo a vida de correr para se salvar. E é isso que eu pretendo fazer. É que eu tenho que passar por dentro de você. Você vai embora. Você vai embora. Vai se desfazer isso. Isso não é uma coisa que dá para desfazer. Então... Pelo menos me mostra como controlar. Não dá tempo. O D.O.P. está vindo. E ela sabe que eu sei do plano dela. Fugir não, palhaço. É para cá. Esse computador vai mistar uns dois ou três minutos de distração no máximo. Tenho que ir agora. Não vou voltar para a Cundent Game. É, bom. Seja quem for, quer pegar você, cara. Não eu. Já te viram, garoto. O pessoal aqui já sabe de você. Sim, mas eu não sou bioterrorista, velho. Cadê você? Cadê você, vaga? Aqui você. Deu sorte, garoto. Não. Ah, não. Eu não vou morrer em uma peixaria. Cadê você, velho? Cadê ela? Cadê ela? Ah, tudo escuro aqui. Eu tô vendo nada. Você me fala Deixa eu ir embora E ninguém precisa ficar sabendo disso Espera aí, para Vamos conversar um pouco Oh, Henry Estou tão decepcionada com você Bom Pegamos eles, certo? Eu derrotei o Condutor malvado pra você Bom trabalho, pessoal Especialmente vocês, cara Eu tento não ser, né? Parece nervoso Não, não estou nervoso Quais são? Ou é um covarde Ou esconde alguma coisa Eu fico nervoso Perto de garotas bonitas Você ficou lá com o Bill Terrorista Por um bom tempo Ele dividiu algo Com você? Hum Dividiu Ele falou alguma coisa? Dividiu alguma Ideia sobre Conspirações? Não, não falou nada disso Não Não, ele não Ele não me disse nada Bom É bom É bom saber disso Sabe Nós estamos em uma guerra de vida ou morte Com esses Bill Terroristas E meu trabalho É fazer o que for Pra garantir nossa vitória Mas Engraçado porque Você também é Bioterrorista, né? Pois Sim Sim Eu sou Mas às vezes Combate fogo com fogo E agora ficou claro Que você não é covarde O que quer dizer Que está me escondendo algo Oh, o que está fazendo? Você não pode fazer isso, tá louca? Eu tenho direitos E eu tenho autoridade legal Para suspender esses direitos Quando achar necessário Como agora, por exemplo Vou perguntar de novo O que aconteceu lá? Eu vou dizer de novo Dizem que isso dói Talvez eu saiba o que aconteceu Não, não Betty, não Sério? Nada ainda? Bem A menos que decida Me dizer alguma coisa Eu vou bater um papo Com a velhinha simpática Mas devia saber O concreto é mais duro Em ossos frágeis E se ela não falar Eu tento com o próximo E o próximo Até achar alguém que fale Então, tem algo Para me contar? Ou prefere Que eu fale Com os seus amigos aqui? Entregue-se Sacrifique a tribo Não, não vou sacrificar ninguém não Se entregar Arriscar sua liberdade Para proteger Beto É o primeiro passo Para se tornar um herói E se eu sacrificar a tribo Colocar os outros em perigo Para salvar a si mesmo O primeiro passo É se tornar um infame Não, eu quero ser herói Não sou uma pessoa ruim Sou um condutor O que? Eu disse Sou um condutor Certo? Eu peguei uns segundos atrás Do Daquele cara Ah, você pegou Muito engraçado Delsen Então, Bet Talvez possa me dar Uma resposta direta Ah, mulher safada É, dizem que isso dói Peraí, agora eu tô puto com você Agora eu quero matar todo mundo Essa porra Você deu o primeiro passo Para se tornar um herói Deixa eu falar a verdade Eu tô Eu tô Tá E aí o nível de carma você está no caminho para se tornar um herói boas ações aumentaram seu dia O que está acontecendo aqui? Transformaram a casa comunal em um hospital? Quanto tempo eu fiquei fora do ar? Nick, cara, o que aconteceu? Ué, fora aqui o hospital, mas não tem ninguém ferido aqui. Meu Deus, como alguém pode fazer isso? Quanta gente ela machucou? E ninguém conseguiu enfrentá-la? É, eu gosto de vasculhar, mas parece que esse é um jogo que não tem coisas para pegar, então... Ai meu Deus, Betty. Del, sim, querido. Você acordou? Augustine fez isso com você? É, você achou que eu ia entregar você para aquela velha irritante? Além disso, naquela hora parecia que furavam as pernas dos outros rapazes. Quer dizer que todos aqui... Somos a Comish. Nós nos protegemos. Ninguém aqui ocupa pelo que aconteceu. Sei. Nem você deveria. Ei. Não pode ter vergonha de si mesmo. Isso não ajuda. Você nasceu assim. O que importa é que... O que importa é que... Eu sou um deles agora. Você não é... Um deles. Bioterroristas do mal que andam por aí matando as pessoas. Realmente não sou não. Você é um bom garoto. Só que, por acaso, sai fumaça dos seus dedos. Estamos nessa por causa dessa fumaça que sai dos meus dedos. Não pense dessa forma. Se vai ser, estraga prazeres. Eu vou ter que voltar a dormir. Preciso descansar. Para melhorar e ficar de pé de novo. E agora vou descansar porque você acordou. Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Sério. Vai ver. Vou dar um jeito nisso. Não sei, cara. Não fumar na casa comunal. Lembra? Sim. Eu não quero atrapalhar a recuperação de ninguém. Recuperação? Ei, Delce. Essas... Essas pessoas não estão melhorando. Tá morrendo, cara. Você não sabe isso? Não. Mas os médicos que vieram aqui enquanto você não estava, sabem. E disseram que... Que o único jeito dos estilhaços saírem é do mesmo jeito que entraram. O quê? Mas... Isso foi a Agostini. E o poder de concreto. É. Que se dane, cara. Parece que eu e você vamos pra Seattle e vamos buscá-la. Peraí. O quê? Acha que vai convencer ela a voltar pra cá com você? Cara, eu sei que você levou uma pancada na cabeça, mas vocês não se deram muito bem no último encontro, né? Reddy. Eu fiz isso. E tenho que consertar. Não, droga, Delce, você recém se recuperou. Olha, você que quer ajudar, mas os médicos já disseram. O único jeito de tirar isso é comer o poder. Saquei. O que quer dizer? Que a gente não precisa da Agostini. Só do poder dela. É verdade. Ok, agora me perdi. Eu sou condutor. Eu sou uma esponja de poderes, lembra? Se eu peguei a fumaça, por que não o concreto? Mas, e se a fumaça foi só um acaso, hã? Pensa, você teria que passar por uns mil caras da DUP só pra chegar até ela. É, deve ser isso aí. Eu explico no caminhão. Que caminhão? Você não tem caminhão? Ah, é meu caminhão.